O segredo do copo de água debaixo da cama. Você vai querer fazer o mesmo. Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você também gosta de cuidar da sua saúde com remédios naturais, já deixe um gostei aí no vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Você já ouviu falar do copo de água debaixo da cama? Provavelmente já! Este é um segredo transmitido de uma geração para outra. Segredo que a sua avó pode ter recomendado para você em algum momento. Não se trata de nada complicado, porém você consegue ter um resultado muito eficiente. Basicamente, este segredo pode ser comparado ao banho de sal grosso, onde muita gente opta por colocar sal grosso em locais carregados para realizar a purificação do ambiente. Então, descubra agora o segredo do copo de água debaixo da cama. Esta sugestão é bem útil quando você passa a se sentir cansado demais, quase doente ou com um ambiente muito pesado. Para melhorar a energia, basta seguir os seguintes passos. Ingredientes 100 ml de água 3 colheres de sal grosso Modo de preparo No momento em que você for dormir, basta pegar um copo com 100 ml de água e misturar com 3 colheres de sopa de sal grosso. Agora, é só deixar o copo de água debaixo da cama. Deixe o copo ali a noite inteira. Na manhã seguinte, você precisa jogar a água no vaso sanitário e dar a descarga. É essencial lavar o copo muito bem com água corrente. Muito simples, não é mesmo? E além de ser simples de fazer, é muito eficaz, pois todas as vibrações negativas que estejam te atrapalhando e te deixando desanimado, se afastarão. Prontamente, você vai perceber a diferença gerada por este simples segredo. O resultado é impressionante. E aí, gostou das dicas de hoje? Então, se inscreva no nosso canal. E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo nas suas redes sociais. Fica com Deus e até o próximo vídeo.